Eu tô aqui, eu vou bater aqui Que depois de meses E meses e meses Meus pros heartbots Tá tudo gay, galera, tá bom? Hello doido dos bondes da Gui vira Pra ganhar pra vocês um vídeo muito legal Que vai ser Responder a pergunta de vocês lá do Insta Toda a abertura Gente, hoje vamos começar Clica no like, se inscreve no canal Ativa o sininho Manda pros seus amigos, fechou? Bota Bom, coloquei lá uma enquete Um bagulhar de perguntas A caixinha de perguntas lá no Stories E vocês deixaram Coloquei perguntas Aí vocês deixaram Várias perguntas e eu vou responder aqui agora Vamos lá O que foi isso pra vocês, gente? Vocês que me inspiram praticamente A continuar com o canal Continuar gravando vídeos Porque eu gravo vídeos pra interter pra vocês Então, muito obrigada Que fofinha Você tá muito mal-humorada Antes você não era assim tão rebelde Dá de na desculpa pra volta de educação Gente, eu realmente Tô bem mais distraçada esses dias Por causa de notas de prova Por causa de escola Por causa de vários outros motivos Enfim Tô muito distraçada esses dias mesmo Porque Eu gramei uma live pra vocês hoje Eu tava um pouco distraçada Com o que estava acontecendo Porque eu manchei minha roupa de slime Manchei a penteadeira de slime Tá manchada ali de slime até Fiquei um pouco distraçada Mas, gente, é normal, tá? Eu fico distraçada com tudo mesmo E eu não sou mal-educada com ninguém Eu sempre sou educada o máximo que eu posso E Tem nada a ver a idade com Falta de educação Quem é sua melhor amiga? Eu não tenho uma melhor amiga Mas Carvalho e Sabrina Acho que são consideradas Maria Manuela e Isadora São, acho que as minhas quatro melhores amigas Gosta dos seus dois? Gente, eu amo vocês Amo, amo, amo Qual é o seu personagem favorito de Full House? E qual é o seu filme favorito de Harry Potter? Meu personagem favorito de Full House é a Michelle E meu filme favorito de Harry Potter tem três Tem o primeiro, o Pedro Filosofal O segundo, o terceiro O terceiro Que é o Prisadeiro de Ashkerman E o último O último, último, último Não é o último partinho É o último partinho Ah, você pensa em ser o que eu quando crescer? Eu tava falando pra vocês ali na live Que eu não sei Já pensei em ser várias coisas Já pensei em ser médica Já pensei em ser dentista Já pensei em ser astronauta Ser presidente Já pensei Nossa, já pensei em ser muitas coisas Mas agora Não sei Porque, sei lá, gente Direito não é nada a ver comigo Eu não gosto de direito Eu até que gostaria de ser médica Tipo, pediatra Eu gostaria Acho que seria bem legal Ultimato ou Guerra Infinita? Logicamente, mil vezes ultimato Mas Guerra Infinita é incrível Mas ultimato é, tipo, três vezes incrível Tipo, mil vezes incrível O que você está esperando pro episódio 20 de Riverdale? Um pedido muito legal de Varte pro baile Porque, pelo amor de Deus Saiu uma foto deles dançando no baile Eu preciso desse pedido do Arte Ou da Verônica Pra eles irem no baile Agora, pra minha mesa Pra ontem, sacou? Nossa, eu quero que meu Varte volte E quero dança de bughead Quero que alguma coisa, tipo, chocante Não quero episódio de ligação, não Quero episódio chocante Que a gente já tá no final da temporada Quero episódio chocante Tem vontade de fazer tatu quando crescer? Não Não, não, não Tenho, tenho, tenho Mas, tipo, não tá tudo aquela Tipo, um detalhezinho, assim No pulso Ou, sei lá Na perna Um detalhezinho muito pequeno Eu não tenho vontade de Ah, gente Vocês vivem falando Perguntando Você pergunta Perguntando, você pergunta Vocês vivem perguntando isso Já tô Ah! Vocês já perguntaram Muito 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 Se eu já virei mocinha E não Não, não tenho problema Em falar com Não Não tenho problema Em falar Não tenho problema Em falar Isso Eu não menstruei Não virei mocinha É E eu não acho isso um problema Porque é uma coisa natural Eu tenho 12 anos Vou fazer 13 em junho Tem gente que menstruou Tipo, 15 anos Tô muito preocupada, gente E até melhor pra mim Porque eu quero ser mais alta Eu sou Eu me achava Pelo menos muito baixa Eu tenho um 57 Um 58 Eu quero crescer E quando eu menstruar Dizem que só cresce Tipo, de 2 a 5 centímetros Eu quero crescer muito, cara Eu não quero ficar baixinha Eu era muito baixinha Perto das minhas amigas E agora eu quero Crescer E ficar maior que elas Porque é o que eu quero Se você ainda não menstruou Não fique se comparando Com as suas amigas É tipo Nossa, minha amigas já virou Eu não Gente Cada um tem só hora Ficou Tipo Tipo, tem muitas youtubers Da minha idade A maioria já falou Já gravou vídeo Virando mocinha E vocês têm aqui um exemplo Tipo, nossa Tantos youtubers já viraram Menos eu, gente Tá aqui Um exemplo, claro Eu ainda não virei mocinha Se você ainda virou Não tem problema Se você já virou Tudo ok E não é mais mil maravilhas Gente Porque eu já tive amigas Que já viraram Elas falaram que é horrível Então não fique esperando isso Assim como eu não espero Quando é seu aniversário? 26 de junho Já assistiu o The Umbrella Academy? Já assisti o primeiro episódio Eu gostei Só que, gente Eu tenho uma preguiça Eu não explicava o primeiro aniversário Assim Mas, tipo, eu gostei Parece muito legal Seu filme preferido desde pequena? Não tem um filme favorito Ah, tem O Toast Hour 3 É o único filme Tipo, que eu tenho Desde pequena Porque esse filme é incrível Como é a vida de youtuber? Gente, é normal Uma vida normal Só que Quando eu chego em casa Em vez de Eu ficar mexendo no celular Alguns tempos Tipo 15 minutos do meu dia Em vez de eu ficar mexendo De você, tipo Eu não sei como explicar Eu fico Eu tiro 15 minutos Pra gravar É só isso Porque o resto Eu tiro a bonedita Vai posto É uma vida normal Só que eu gravo vídeos E converso com vocês É só isso O stories da Lily Sim 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 O que você achou do episódio Novo de Riverdale? O que lançou O 19? Gente, muito chocante Velho Nossa Muitas revelações A tia Bruna e o papai Estão assistindo Eu já contei pra vocês Só que eles ainda estão No episódio 11 Da terceira separada E tipo, eles não tem tempo A gente quer ver Só que aí Eles vivem falando Não me dê a espada Não me dê a espada Não me dê a espada Porque eu tô acompanhando já Não tô atrasada Na terceira separada ainda Aí sem querer A tia Bruna pegou Um mini espada Desse episódio É um mini E ela ficou tipo Para! Meu Deus! Desceu Marvel Eu adoro DC Mas mal Você gosta do casal Tony Overday? Ai gente Eu não sei mais Eu gosto Não gosto Sem nada contra Mas não É uma melhor casal Ok, ok Duda Guia diz que eu odeio as Tony Você é amiga da Laura Fonseca? Quem me dera ser conhecida dela Nossa Ela nem sabe como existe Vinhadores Ultimato Overday Gente Não me faça esse tipo de pergunta Não me faça Não me faça Não me faça Sua cor favorita Eu disse na live pra vocês Que tenho quatro Agora Hoje em dia Que é azul Vermelho Preto E verde Minhas quatro Não me perguntem porquê Eu acho que vermelho É porque eu adoro Adoro a cor vermelha na linha Azul Porque eu adoro azul mesmo Verde Porque É a cor favorita do couro Cara Eu sou muito suenciada Mas antes E porquê mesmo? Preto Porque eu gosto de preto também Gente Olha o meu slime Isso daqui é a parte dura Dura não Tipo Tá cheio de cabelo Essa parte Meu Deus Olha que tá cheio de cabelo Olha Nossa Tô horrível essa parte Mas essa aqui Olha Tá aqui boazinha Olha Vou mostrar pra vocês Tá ruim Tá ruim Mas tá melhor do que a parte dura Tá esticando Ai meu Deus do céu Eu sou muito ruim Me achando offline Ela tá mais molezinha Sabe Qual é a sua personagem favorita De Friends? Vocês nunca mais me perguntaram isso Gente Pera lá Zoe Tribbiani E Phoebe Gente Phoebe É incrível Nossa senhora minha linda Quando acaba Riverdale E o que você achou da terceira temporada? Acaba dia 15 de maio Vai começar a quarta temporada Lá pra setembro Outubro Desse ano E eu achei A segunda temporada Melhor de todas Já falei isso pra vocês Dessa temporada Tá tipo indo Eu tô adorando ela e tal Mas tem uns episódios que tipo Não faz sentido Não faz sentido não Tipo a desligação Tem muita coisa chocante Segunda temporada Todo episódio Pá 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 Mas eu tenho certeza que a quarta temporada Vai ser incrível Então é só a gente eliminar os episódios Tipo os quatro episódios ruins Que tem na terceira temporada E é isso Mas eu tô adorando a terceira temporada Tem tipo muito episódio legal Tá de brincadeira Eu sabia Olha Ai meu Deus Tá tudo bem Gente Tá tudo bem Quando eu desajar Eu vou puxar Ai Olha Tá quente Tá quente ainda Tá quase saindo Ai meu Deus Tá quase Tá quase Tá quase Tá quase Cara O que que você tá me dizendo Eu tenho que cortar o cabelo Não vai a frente aqui Pra onde você tem vontade de viajar É Mande beijo Se eu só for o número um Beijo Linda E eu tenho vontade de viajar Pra Nova York Orlando E Paris Eu acho um trecho lá De que eu mais Tenho vontade de conhecer Então gente Foi esse o vídeo Coloquem lá na minha última foto Se vocês já viraram mocinha Se vocês têm vergonha Se você já virou Coloca sua história lá pra mim Tá E é isso Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho das novas questões Pra ver o nenhum vídeo Clica no like Se você é um doido E se você gostou do vídeo Eu sou o Degas Um beijo Tchau Amo vocês Beijo Tchau 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 Tchau